METROID PRIME Olá a todos sejam bem vindos a mais um gameplay hoje trago-vos Metroid Prime Remastered um clássico que já tem 20 anos saiu no final de 2022 no Gamecube eu joguei o jogo na altura na Wii quando saiu também para a Wii e não gostei da experiência de usar os comandos e o Joy-Con na... o Joy-Con os comandos originais o emote e o non-check da Wii e portanto atrofiou-me jogar um FPS com sensores de movimento e eu não sei por que razão meti o jogo para o lado, já me disseram que o jogo é muito bom, mesmo tendo estes anos todos que este Remastered obviamente faz uso esse clássico, portanto estou a ter o primeiro contacto com ele, portanto há 20 anos que eu não jogo este título e vamos fazer aqui um pequeno gameplay para vos mostrar este foi uma das perversas do último 910 Direct anunciar e basicamente colocar um jogo disponível em versão digital o jogo está para ser acho que em versão física para os colecionadores e vamos ver como é que o jogo como é que o jogo está para mim foi daqueles jogos que me fez confusão na altura e o jogo obviamente estávamos habituados a ser um jogo e continua a ser um Metroidvania, portanto um jogo de plataformas 2D, neste caso temos uma versão na primeira pessoa portanto não é um FPS mas uma aventura na primeira pessoa, digamos assim com as mecânicas típicas de Metroid portanto estamos com a introdução portanto estamos com a introdução do que o jogo mas entre as estrelas há uma luz que se apresenta mais mais que todos os outros é a luz de Samas Arryn as lutas se estendem além de sua vida e se apressem em uma história aqui outro capítulo da história 3D não sei se quem jogou o original e jogou agora esta versão remastered se consegue fazer comparação se o jogo continua atual continua eu sei que este remastered tem sido boas notas mas não sei se é nostalgia a falar se é mesmo com os padrões atuais deste jogo é isso que vou ver agora mas todos querem que a Retro Studios lance o Metroid Prime 4 portanto temos uma trilogia inicial deste título e as coisas não estão a correr muito bem com o 4 já foi o jogo começou a ser produzido por um outro estúdio foi todo para o lixo e foi obviamente recomeçado pela Retro a produtora original do jogo portanto é isso que é a nossa que é a nossa que é a nossa que é a nossa armadura ok assim está bem não quero que há sensores de movimentos eu sei que dá para jogar com os dá para jogar da mesma forma que se jogava na Wii mas é só isso disparar obrigado primeiro puzzle podia estar um bocadinho mais sensível não sei se dá para mexer aqui na sensibilidade opções A não isto é mesmo só um mapa ok talvez aqui L options controls ué não estou me enganando a carregar nos botões L sensibilidade um bocadinho mais ok se calhar foi muito ok está melhor para mim fazer o scan amarelo amarelo também não nenhum deles está operacional e então nenhum deles está operacional e então mas há mais algum scan que temos que fazer sem ser ali à porta estes momentos iniciais quando estamos aqui a tomar contacto dos jogos custa-me um bocadinho às vezes de vos gravar vídeos dos primeiros minutos do jogo primeiro contacto porque esta ambientação as pessoas que estão a assistir aos vídeos pelo menos vejo por mim quando vejo outros vídeos é aquela do do pânico de querer despachar para mostrar o máximo do jogo e ficamos aqui empacados com coisas em que estamos a aprender basicamente os controles já percebemos que não estão operacionais e então blocos de entrances será que podemos disparar scan combate vision a gente já percebeu e neste momento quem já jogou o jogo está chamado básico mas ok temos aqui ok era para vir aqui e não ali pronto está feito então aqui já podemos disparar outra vez nos botões para porta aberta porta aberta vamos fazer o scan ok acho que basta fazer só o scan para as coisas abrirem porta aberta apesar de tudo temos aqui o mapa pois era isto que eu ia dizer mapa tridimensional que eu pessoalmente desatino bastante sim sim uma perspectiva o que é que já visitámos e não visitámos um pouco mais cheirada parece-me bastante escuro aqui não se vê nada ok ok se escane tudo demais alguma coisa desatar carregar o fundo claro típico Temos que nos transformar Tipicamente Em bola Claro Um clássico também Vou vir aqui Ok Para quieto Temos que fazer alguma coisa Não Será que temos que O modo normal Ok Não pode ser o modo de esfera Isto parece um bocado Mal que me assistiu ao primeiro contacto com o jogo Estou a ter ok Estas são os típicos Quem desbloqueou mais o mapa Eu já tinha ido ao mapa Já sabia Ok Temos aqui mais partes do mapa Colorido É o que já visitámos Portanto uma das regras dos Metroidvanias É Pintar o mapa Conforme vamos visitando Portanto significa Que Sítios Mesmo assim Mesmo visualmente Isso o jogo está Obviamente Porque são remastered do jogo Parece-me bem Parece-me tudo a funcionar bem Estas bombas Mete em pé Abre 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 Ok, vamos ver a eletricidade. O que é que isso significa? Energy Conductor. Significa que... Oh, charge? Não? Charge. Também não. Morph de volta, mas isso foi o que eu fiz ao bocado. Não precisava. Agora... Será que é só aqui? Não. Não puxarada. Fazer um Strifezinho. O velho Strife. Ok. Deixa eu ver para apanhar. Missile. Ok. Opa, 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 opa. Será que dá para passar? Eu acho que não é suposto que fazemos o que fiz, mas... Scan. Opa. 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 Missile para cima. o que é que eu vou fazer se quer não acerto ok para adotar operacional Siga como eu não conheço esta subsérie ou este spin-off como quiserem não tenho a certeza se eles adotaram os mesmos mecanismos do Metroidvania de andar para a frente e para trás nos cenários ou se eles têm uma abordagem mais linear em termos de narrativos portanto provavelmente será a mesma será que a energia recupera sozinha não temos que apanhar estas esferas roxas recuperar porque senão eu vou me perder tenho que usar bem o meu mapa é suposto não é no Metroidvania mas o meu sozinho resolve então não há nada que me faça abrir isto o que é isto aqui não há nada acesso o deck gama para o play step in the hologram ah mas eu tinha feito um scan não tinha acontecido nada estamos a descer tem que confessar obviamente que o jogo está pelo menos para já muito fixe deverei continuar jogá-lo em modo portátil logo depois nos mostrará este vídeo mas não tem energia à porta será que será isto será isto será isto ok porta aberta porta aberta olá logo com mísseis isto era aqui para abrir a porta outra vez só que o que eu quero é avançar ok era só isto doente o save of course e se calhar malta vai ser a nossa deixa neste este pequeno vídeo de Metroid Prime um bocadinho que sim grava e vamos ficar aqui boa deixa obviamente que isto é só um cheirinho malta para vocês verem quem estava com dúvidas como é que estava o aspecto do jogo obviamente não vou fazer review deste jogo portanto muito poucos jogos que eu faço review de remasters digamos assim porque são jogos que a meu ver tem que ser analisados à longe da altura se fosse um remake raiz com tecnologia atual se calhar estávamos a falar de outra coisa mas pronto o jogo parece-me bastante interessante eu quero esporá-lo eu gosto bastante da série sobretudo dos jogos de 2D obviamente digam nos comentários o que é que vocês acharam o que é que estão a achar se já estão a jogar deste Metroid Prime se são ansiosos com o quarto jogo se vão jogar a trilogia digamos assim se este é o primeiro se a Nintendo vai pretender recuperar toda a trilogia então antes de lançar o quarto para ganhar aqui se calhar mais algum tempo um jogo que está a ser produzido já há bastantes anos obrigado por assistirem deixem um likezinho para apoiar este vídeo e vemo-nos no próximo um grande abraço amigos e vemo-nos no próximo